E aí rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que a ex-bex vocais de David Novaes, Judy e Sarah processaram mesmo a pagar 150 mil reais por rescisões trabalhistas. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então rapaziada, o que acontece é que as ex-bex vocais de David Novaes, Judy e Sarah estavam dando uma entrevista ao canal Birimbao Notícias. E foi perguntado sobre a relação dela com o David Novaes, a saída da banda e tal. Aí elas responderam que estava rolando um processo na justiça por rescisão trabalhista que ela saiu lá da empresa de David Novaes e ficou algumas contas pendentes. E esse caso repercutiu e David Novaes foi lá e deixou esse vídeo aqui lá nos seus stories. Mas precisamente fazendo uma live, ele falou e deixou isso aqui. Agora tem uma notícia nova sobre você. Acreditei que você já deve ter visto, já deve ter chegado até você essa notícia que você teria dado calor de 145 mil em uma dupla de cantoras feminina. Isso procede porque isso está uma polêmica imensa. Eu recebi várias mensagens por conta disso. Está rolando na internet. Na verdade é um assunto quente. Isso procede. Acabei de chegar. Eu sei, acabei de chegar. Aí eu vi essa notícia e eu disse... Na onde? Se eu fosse um cara totalmente que devesse algumas pessoas, até hoje eu não estaria com a minha banda. Até hoje minha banda não estaria trabalhando comigo. Aí eu vi essa notícia e eu disse... Na onde? Se eu fosse um cara totalmente que devesse algumas pessoas, até hoje eu não estaria com a minha banda. Até hoje minha banda não estaria trabalhando comigo. Pois é, rapaziada. E logo depois as negras, Judy e Sarah, deixaram um vídeo lá nos seus stories explicando tudo o que está acontecendo. Ambas deixaram um vídeo, mas eu resolvi deixar só um vídeo. Judy deixou nos seus stories lá. Sarah também deixou. Mas os dois vídeos que elas deixaram praticamente são tudo a mesma coisa. Então resolvi deixar só um vídeo aqui de Judy explicando tudo para vocês. Então vamos lá ver esse vídeo. Boa noite para vocês. Gente, eu vou explicar do início para vocês começarem a entender. Ontem a gente participou de uma entrevista ao vivo pelo canal Birimbau Notícias, que é afiliado ao SBT, na TV Aratuí na Bahia. Onde ele perguntou algumas coisas, como foi a vivência na banda de Levin Novaes, como é que estava a situação e etc. A gente respondeu e tal. E isso virou notícia. Virou notícia por quê? Porque vazou, certo? Porque vazou a dívida que Devinho e seus outros sócios têm com as negras e têm com todos os outros funcionários. Conquistando, assim, uma das maiores causas trabalhistas do Estado de Sergipe, eu acho. Então, para vocês entenderem melhor, eu só vim explicar para vocês porque ele mentiu descaradamente, dizendo que não deve nada, não deve a ninguém, que se devesse alguém, as pessoas não estariam trabalhando com ele. Entendeu? Eu até entendo e compreendo alguns dos meus colegas de trabalho que continuam com ele, mesmo com o processo na justiça. Porque precisa. Entendeu? Não tem onde tirar o pão de cada dia. Por isso que continua com essa pessoa, que eu não vou nem citar mais um, porque eu estou tão chateada com a falta de respeito, com a falta de consideração, com a falta de consideração. Entendeu? Com as pessoas que se dedicaram tanto para ele. Entendeu? Durante dois anos. Entendeu? E vocês mesmos viam aí. A gente defendia com porunhas e dentes. Entendeu? Mas a gente realmente não conhece o ser humano. A gente só conhece depois. Né? A gente só conhece depois. E aí, como ele mentiu, ele praticamente me chamou de mentirosa, chamou a minha irmã de mentirosa, dizendo, numa entrevista com um jornalista, que eu não lembro o nome dele agora, que mentiu, dando essa live no Instagram dele com esse jornalista, eu vou mostrar para vocês que eu não sou de mentira. Eu não sou de inverdades. Eu só trabalho com a verdade e trabalho com provas. Né? E eu vou mostrar para vocês a causa, o valor do processo e qual é a empresa que está sendo processada. Viu? Que ele diz que não deve nada. Quando ele falou de mídia, né? Que a gente estava atrás de mídia. Não só ele, como alguns de seus seguidores também, né? Que a gente estava atrás de mídia. Se eu quiser mídia, meu anjo. Viu, meu anjo? Se eu quiser mídia, eu vou fazer... Eu não estou te atacando. Eu só estou respondendo e mostrando às pessoas que me seguem, que admiram o meu trabalho. Certo? Provando, certo? Desmentindo a sua mentira. Viu? Porque quem mentiu aqui foi você e não foi eu, não. Próximo stories eu vou mostrar o processo. Se liga aí. Pois é, rapaziada. Essa treta aí está rolando. Mas eu gostaria mesmo de ver a sua opinião. O que é que você acha disso? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. Gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí também de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo.